A CIDADE NO BRASIL A pergunta é de Cleberson, para a doutor Marcos, se existem exemplos também de imagens em pacientes do sexo feminino. Temos casos de pacientes em sexo feminino, mas essas imagens que a gente está utilizando são imagens publicadas, imagens que estão de acesso em artigos, em publicações. Então, como 95% dos casos tem sido no público de homens, já foi 99%, logo no começo do aumento desses casos, agora é 95%, então a gente já vê que já está expandindo, tanto para o público feminino como para crianças. Há imagens na internet que se encontra, mas são imagens semelhantes, região genital e algumas vezes disseminadas, está certo? Mas nessa apresentação e nesse guia de imagens, nessas publicações, não. Todos estão concentrados nessa população masculina. Aqui temos um comentário de Fátima, que ela coloca assim, realmente é algo para confundir o diagnóstico. Muito sugestivo de herpes, tiflis, genital. E também tem o de Maria Amália, que ela botou que o nosso problema maior será a demora do paciente da rede pública em conseguir realizar os exames solicitados para o diagnóstico de referencial. A gente tem que lembrar que é uma doença que a gente não sabe como é que essa doença vai ficar no mundo. A gente está em um momento de explosão de casos, mas a grande preocupação dos estudiosos, dos serviços, dos especialistas, é que talvez ela seja uma doença que chegue e que ela vá sendo transmitida agora homem a homem e ela vire também uma doença endêmica. Só que diferente da doença endêmica que existe no continente africano, seja uma doença endêmica de pessoa para pessoa e não envolvendo o ciclo animal. Então talvez ela vá entrar nesse diagnóstico diferencial de algumas ISTs, quando ela vai mais para a questão da região genital, ou das doenças vesiculares que a gente já tem. Então nesse momento a concentração é nesse formato, dessa forma de transmissão, mas a gente sabe que com o tempo isso pode se modificar. Há uma dificuldade, assim, de maneira geral, porque a maioria das outras doenças a gente diagnostica muito clinicamente. Até a varicela, classicamente, a gente diagnostica pela clínica, pela história epidemiológica e sintomatologia. Raramente a gente vai colher um exame, a não ser quando a gente está numa forma mais grave, ou uma encefalite, ou uma forma hemorrágica. Mas esse é um desafio. Há essa tendência também de a gente melhorar esse painel diagnóstico. Eu vou só ver uma questão que eu já tinha visto aqui, e já vou estar respondendo, que a vacina da varicela, ela imuniza? Não, ela não imuniza, ela imuniza para a varicela. Então ela é muito boa para a varicela. Não há nada que se fale de... É um vírus diferente, né? A varicela é um herpes vírus. Os herpes vírus se parecem no formato ali, mas são específicas, as vacinas são específicas para cada uma delas. Seguindo essa pergunta, o doutor Marco já tinha respondido, mas a Vanessa ainda questionou sobre qual seria mesmo a vacina que irá ser utilizada. Então, se eu puder comentar novamente sobre... Então, a vacina que existe é a vacina para a varíola. A vacina, ela não é utilizada na rotina, ela tem uma produção bastante limitada, e o que se há é que os países estão pedindo, por meio da OPAS, os da América Latina, mas por meio da ANS, um quantitativo de vacina para cada país. Para ter para quê? Esse quantitativo. O Brasil tem um pedido de 50 mil doses. 50 mil doses, para qualquer programa nacional, é muito pouco. Mas, diante do que se tem desse imuno biológico no mundo, é um quantitativo razoável. Não dá para vacinar a população total, não dá para vacinar todos os profissionais de saúde, aqui em Sergipe mesmo, só profissionais de saúde vacinados anualmente, são 60, 66 mil pessoas. Então, nem para esse público dar. Tem que se ver quem são as pessoas que vão ter mais impacto. Então, isso está sendo avaliado ainda pelo grupo assessor técnico, do programa de imunização, justamente para entender qual é o melhor uso. Não adianta eu vacinar pessoas que, nesse momento, estão com baixo risco. Então, eu tenho que procurar populações que estão em maior risco. Talvez sejam os contatos de casos confirmados, talvez seja esse público, é o que muitos têm defendido, que seja a proflaxia após a exposição. Talvez esse seja o público, mas a gente vai ver isso nos próximos capítulos. Lembrando que isso é uma doença nova, tem se espalhado rapidamente em algumas áreas do país. O país inteiro praticamente já começa a ter casos positivos. A gente não tem ainda aqui em Sergipe, mas sabemos que não estamos em uma ilha e que teremos casos aqui. Essa web é mais para isso. A gente já teve algumas reuniões com área de vigilância epidemiológica e coordenação de atenção básica e gestão dos municípios. E hoje a gente quer levar isso um pouco mais para os profissionais, para estarem atentos, que às vezes a gente está procurando uma varíola com lesões muito diferenciadas e às vezes pode ser esse diagnóstico diferencial de alguma IST ou de doenças habituais. E nesse momento é fundamental a gente saber que doença contagiosa tem uma via de contágio. Então não é porque alguém aparece com mancha, lesão na pele que eu vou achar que hoje é varíola, monkeypox. Eu tenho que ver uma história, porque pode ser alérgica, apareceu súbito. Já chegou o caso de ter dois meses de história aparecendo mancha na pele, lesão de pele. Quer dizer, não é. Em um tempo que nem tinha casos confirmados no Brasil, não era Sergipe que já ia ter casos aqui. Então é sugar bem essa história. Quanto mais a história tiver com detalhes, a gente vai começar a aprender mais também sobre a doença. É isso que a gente sempre tem feito, com cada caso que é descrito, ver com respeito a privacidade do paciente, as fotos, as evoluções das lesões, para que de fato a gente consiga também ter esse banco de imagens aqui do Brasil. O Ministério da Saúde, junto com o CIEFS, tem tentado juntar também, a gente utilizou dados mais internacionais, mas tem tentado utilizar um banco de imagens aqui para que esteja mais disponível. E assim que a gente tiver essas informações, a gente vai passando também nos grupos, para que todos estejam vendo lesões. Mas sempre lembre isso, a lesão tem uma história. Então a gente tem que ir para a história da lesão e o que aconteceu antes de aparecer a lesão. Se teve exposição. Nesse momento, não dá para a gente desprezar a informação que o contato íntimo sexual é um fator que aumenta a exposição ao vírus. Lesões multifocais podem ser confundidas com o antraz? Não é muito típico, porque as lesões às vezes são mais confluentes, no antraz, maiores, mais profundas. Pronto. No momento. Onde concentra? Então é muito importante a gente lembrar que a gente está falando, eu vou responder a última questão, essa questão da Janaína, está certo? Que ela pergunta, no momento, quais são os grupos mais afetados? Então hoje a gente tem uma doença de transmissão por contato e por secreções, secreções respiratórias de menos de um metro, quando as pessoas têm sintomas, sejam sintomas a febre, o mal-estar, ou sejam já as lesões. Então, essa é a pessoa que transmite e é dessa forma que a doença é transmitida. No país endêmico, é pelo contato com animais, roedores e depois inter-humano em pequenos surtos. Esse momento agora epidemiológico, a predominância é do contato inter-humano. A forma que a doença começou a ser distribuída atinge principalmente hoje homens que fazem sexo com homens, homens que têm relações, que têm contato com outras pessoas com muita facilidade, sejam relações com pessoas desconhecidas. Então, essa é a forma que a doença, que há a maior prevalência das pessoas nesse momento epidêmico. Qual é o grande cuidado que a gente precisa como profissional de saúde ter com essa informação? é que essa doença não está restrita a esse grupo, porque ela é uma doença transmissível pelo contato. Então, esse é o momento. Então, ela tem se transmitido nesse período, teve relacionado com algumas festas na Europa e hoje com alguns ambientes que facilitam essa transmissão. Eu estava vendo se a outra pergunta ali não tinha a ver, mas assim, é isso. Então, hoje a maior parte, 95% tem sido homens, homens que fazem sexo com homens, tiveram relações e contato com outras pessoas. Então, essas são as pessoas que a positividade do exame tem sido maior e onde tem sido contágio. Só que a gente já observa que esse número já foi 99% e que hoje a gente já tem muito, já tem mulheres, já tem crianças. E se a gente se restringir a achar que é a doença de um grupo, a gente vai acabar perdendo de diagnosticar e de controlar os casos, como a gente fez no começo com a epidemia do HIV. Setorizou, achou que era a doença de um local e na realidade não era. Na realidade, é uma doença transmissível. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Você prefere fazer, Laís? Pode ler. Eu vou responder a pergunta de Milena. Ela perguntou se na urgência a única coisa que deve ser feita pelo profissional, além das orientações ao paciente e isolamento, seria a notificação através do formulário e a notificação para o Ministério e a coleta seria a função da Secretaria Municipal após a confirmação do caso suspeito. Então, vamos lá. Inicialmente, é a notificação no formulário. Agora, a questão da notificação para o Ministério, nesse momento, vai ser feita pelo município de residência, mas a questão da coleta vai ser a definição do município. Hoje, como os kits ficam no LACEM, se o município for próximo, receber a notificação e optar por vir pegar e levar esse kit para a urgência para que o profissional já faça a coleta de imediato, depois de definição, pode acontecer. Então, por isso que eu disse que essa definição da coleta vai sair do município. Há situações que o paciente vai precisar ir para casa, ser liberado para o isolamento e que o município vai pegar posteriormente. Como a gente já falou, isso é nesse momento que a situação está assim, mas que pode ser que a gente depois até descentralize os kits para que o município já fique com alguns kits. Isso a gente vai avaliando de acordo com o custo da emergência. Eu vou falar um pouquinho dessas duas aqui de coleta, mas acho que o Clio Mar também vai estar complementando aqui. Eu vou falar mais dessa parte clínica, quer dizer, olha, o dentista, assim, se o dentista se identifica com a lesão oral e que suspeita, então ele tem que notificar, tem que providenciar os kits, tem que fazer toda a coleta também. Mas é claro que é importante que essa coleta seja olhando a pessoa como um todo, olhar se tem lesões mais ativas, então é importante que essa coleta não seja muito focal, porque se você colhe um pouco mais ali, você vai ter a chance de você estar identificando o vírus um pouco mais. Acho que o Clio Mar complementa isso aí. E outra coisa, é assim, a gente falou da coleta, ele também vai falar um pouco disso, mas eu vou só falar de um ponto assim. A gente falou da coleta quando não tem lesão. Isso é quando não tem lesão, mas tem sinais e suspeitas da doença. anal, quando tem uma proctite, quando é alguém que teve um contato, mas está começando a ter algum pródromo da doença, não é o exame assim, não vai coletar dos contatos que tiveram, mas daqueles contatos que estão começando a manifestar a doença. E como a gente viu, a doença às vezes é uma proctite, é uma faringite, então, claro, precisa examinar para ver se tem lesões, a proctite, então, nesses casos, tá certo? Eu só falo isso para também a gente não sair indicando a coleta para todo mundo de suave, anal e retal, lembrar que é da doença sintomática. Cleomas, se quiser complementar aí. Exato, Marco. Lembrando que a coleta para pacientes que não têm lesões só é orientada se ele for contato de caso confirmado e tiver febre e linfonodomegalia, não é indicado para qualquer paciente e aí é um paciente sintomático, porém, sem lesões, ok? Em qualquer paciente, qualquer profissional de saúde pode coletar, está apto para coletar, seja ele médico, dentista, enfermeiro, técnico, bioquímico, biomédico, podem coletar as amostras. O ideal é que se envie todas as amostras necessárias para fazer a análise, só deixar de enviar e aí vai ser informado no formulário que não foi coletado a amostra um tipo ou outro de amostra, ok? Exato, enfermeira Lani, os kits de coleta estão no A100, no momento, porém, nós já descentralizamos para Aracaju um quantitativo de 10 kits de coleta e, à medida que eles forem utilizando, vão repondo esses 10 kits e a nossa intenção, né, Marco, é descentralizar para as regionais de saúde nesse momento epidemiológico. Então, é um documento vivo, é um, como já diz o próprio Ministério, é uma coisa que vai se modificando à medida que a epidemia vai se alterando, a característica epidemiológica vai se alterando e a gente vai se alterando exatamente, a gente não tem condições, por exemplo, de deixar kit estéreo em todos os municípios do estado. Então, mais kits nas regionais, a gente tem condição de fazer isso. E, à medida que for aumentando o número de casos, se for aumentando o número de casos, a gente vai alterando essa dinâmica, tá? Mas, nesse momento, se faz essa coleta, tá? Tatiane perguntou se coleta amostra anal ou somente no caso de presença de lesão. Se as lesões que tiver secreção ou tiver crosta estiverem na região anal, sim coleta na região anal, tá? Porém, as coletas de região nasofaringia e anal para pacientes sem nenhuma secreção, nenhuma lesão, se faz nesse caso que o paciente é contato de caso confirmado. Não sei se eu me fiz entender, mas, sim, como vocês puderam observar nas imagens que o Marco colocou, muitos pacientes confirmados têm lesões em região anal. Então, se a lesão que tem mais secreção ou que tem crosta tá na região anal, coleta-se na região anal que é a secreção que vai ter maior quantidade de vírus para você enviar para o LACEN. Então, essa avaliação quem faz é que está no momento da coleta olhando as lesões. Ok? O RUT, eu vou responder aqui, é de laboratório, mas eu vou responder aqui para a RUT também, que no município, se o município quiser o kit, ele não pode ter só quando tem caso suspeito? Então, é como a gente tem conversado, a gente está em um momento que os casos estão começando a aparecer. Então, nesse momento que a gente não tem confirmação de casos, a gente precisa ter esse controle logístico melhor. Então, a gente sabe que isso gera um tempo, mas só que o tempo, como a gente não processa a mostra aqui ainda, no nosso LACEN, é um tempo também de estar orientando adequadamente o município dessa coleta. Então, nesse momento, a gente não tem a intenção de estar em todos os municípios. Começamos com quem? Com quem começou a ter um ritmo maior de casos suspeitos, que é o esperado, a capital, essa doença, ela vem das áreas metropolitanas inicialmente. Então, começamos, Aracaju colocou uma unidade para ser um pouco de referência para a coleta deles, ali, dos casos suspeitos de Aracaju. Então, foi um quantitativo pequeno, mas, lembrem de dois anos e meio atrás, como a gente começou a COVID. Os kits vinham buscar aqui, em Aracaju, levavam, depois o kit fica com a vigilância um pouquinho, fica nos hospitais, depois as unidades de saúde tinham kits também, porque eles tinham todo um ritmo aí de coleta. Então, esse é o momento dessa fase do nosso plano de contingência, onde há uma centralização, é claro que, se a gente notar, principalmente, a gente já está discutindo muito com os grandes centros urbanos aqui do Estado, talvez, nesses lugares, precise o kit já estar ali perto para agilizar, pensando principalmente nas distâncias. A Tatiana também está perguntando se o diagnóstico clínico diferencial serão as lesões. Temos sinais, sintomas comuns a outros agravos? Então, a gente não pode esquecer dos nossos agravos mais comuns. Então, esse é o grande alerta. A doença, ela não apresenta-se igual para todo mundo, como a gente viu. Nem todo mundo tem febre. A doença clássica tem febre, dor no corpo, mal-estar, as lesões doem muito. Isso é uma lesão clássica. Mas a gente tem visto que há diagnósticos diferenciais. No começo, a febre, a dor de cabeça antes de aparecer lesão. Para a gente, pode parecer com dengue, pode parecer com chikungunya. A gente tem que estar alerta para isso. Nem achar que tudo é monkeypox, nem desprezar esse diagnóstico quando a gente... E como é que a gente vai pensar mais nisso? No momento, pensando na história epidemiológica de contato, na história epidemiológica sexual, se teve relação sexual com desconhecido nos últimos 21 dias. Fazer todo esse processo para nos ajudar a melhorar o diagnóstico. Então, só com essas informações que cada profissional que atender o caso for gerando, essa informação que vai sendo gerada é a informação que vai fornecer os dados que precisamos para melhorar essa política e essa resposta e o conhecimento. Lembrem disso, a gente, até o ano passado, a gente falava de uma doença endêmica em alguns países da África e que esporadicamente causavam surtos pequenos fora daquele continente. Hoje, a gente tem uma nova doença, praticamente. O vírus é o mesmo, mas a gente tem uma doença que tem se transmitido principalmente pelo contato inter-humano e fora do continente africano. Então, conhecer essa doença, investigar tudo dela é fundamental para que a gente possa cada vez mais saber sobre ela. E é como, antes, alguém tinha me falado aqui, quando perguntou quem era mais acometido, era justamente para saber quem poderia ser os mais candidatos a serem vacinados. Então, não será por grupo a vacinação, será por exposição, provavelmente, mas deve ser ainda na lógica da pós-infecção. Bom, tem uma pergunta aqui para a Daniela, que é de Maria Clara. ela perguntou se o calendário vacinal para a varicela poderia ser levado em consideração no ato de se descartar essa patologia. Na realidade, assim, é para a Dani, mas eu vou responder já que eu estou com o meu microfone aqui aberto. Então, é claro que a pessoa vacinada para a varicela diminui a chance, não é? Eu penso um pouco menos em varicela, mas não exclui, né? Pessoas vacinadas podem adoecer. Geralmente, a doença, enquanto adoecem, adoecem de formas mais leves, mas nem todo mundo tem sua resposta imunológica, né? Então, a gente sempre pensa na doença, na possibilidade, diminui a chance, diminui, mas temos tido varicela, sim, em pessoas vacinadas. Foi perguntada aqui por Fernanda Siqueira, qual o tempo de isolamento que daria ao paciente em termos de atestado médico? Obrigada. Pronto, eu estava bloqueado aqui, deixa eu ver. Tem duas perguntas. Então, o atestado, o atestado médico, vamos falar do isolamento, o isolamento deve ser enquanto você tem lesão, você deve estar de atestado. aí eu vou dar um atestado de 21, de 28, de 40 dias? Não, eu vou dar um atestado de acompanhamento, eu dou um atestado inicial lá sete dias, mas há necessidade de um acompanhamento para a liberação dessa pessoa do seu isolamento. Então, a equipe do município vai precisar acompanhar e se ainda tiver lesão, esse atestado é refeito. e reforço uma coisa, não existe atestado para acompanhante, para acompanhante, não, para contato. Então, os contatos, diferente da COVID, como aconteceu, não necessitam de atestado. Eles tornam-se suspeitos se eles tiverem sintomas. Eles precisam ser bem orientados como Daniela falou, Daniela falou nesse instante, eles precisam ser acompanhados e começam a ter sintoma, aí sim, vai para ser caso suspeito, vai coleta e isolamento. Tem pessoas que vão ficar até quatro semanas com lesões e a gente já viu aí a descrição de pessoas que ficaram até mais do que isso porque apareceram novas lesões. Então, enquanto tiver lesão, precisa estar afastado porque transmite a varíola. Quem foi vacinado pela varíola humana reduz o risco? Sim. Quem teve vacinação, isso já era apontado. Acho que o segundo slide que eu coloquei era até um dos motivos apontados em um estudo científico para dizer, olha, há um risco de aumento de casos de monkeypox no mundo, primeiramente na África e no mundo também. Por que há um risco? Porque a gente tem uma geração toda não vacinada já e também tem muito tempo que aqueles vacinados foram vacinados. isso deve gerar uma queda de anticorpos gradativo e as pessoas não são expostas ao vírus. Então, tem uma queda imunológica. Isso talvez seja um dos, com certeza, um dos motivos para que a gente tenha, nesse momento, um aumento de casos. Porque a vacina que a gente, que as pessoas utilizaram naquele momento são vacinas que protegem também. Estudos apontam aí 85% de proteção para monkeypox também. É claro que vão sair vários estudos agora, começou a ser um interesse científico. Vocês viram, eu mostrei também um gráfico logo no começo mostrando a produção científica que se tinha até o momento. A gente tinha menos de cinco artigos por ano sobre o assunto e esse ano já tem uma explosão para mais de 120 artigos. E, com certeza, com essas amostras agora, devem sair muito mais coisas que vão estar nos respondendo também um pouco melhor a essas lacunas do conhecimento. Tem uma pergunta que está sobre a orientação para o cuidado das lesões que são utilizadas para a coleta. Se tem alguma cobertura específica. o material que é fornecido pelo laboratório, tanto o tubo Falcon, que é um tubo de 15 ml mais comprido, quanto os criotubos, como eles são estéreis, você só abre o saco, o grau cirúrgico no momento da coleta e aí vocês fecham bem depois que colocam as amostras coletadas dentro desse tubo e segue todas as normas de biossegurança. Descartar o saco depois que você utilizou o bisturi, colocar o bisturi ou a agulha dentro de pérfuro cortantes. Então, toma todos esses cuidados de biossegurança na hora da coleta e após a coleta que é importantíssimo para evitar que as pessoas que vão coletar o lixo, por exemplo, se infectem, tomem atenção a isso, até para quem não é acostumado a coletar esse tipo de amostra e esses frascos têm que ser enviados para o laboratório sempre em pé para evitar que entre em choque com outros tubos e por porventura se abrem ou se quebrem. Eles são fáceis de quebrar, mas é importante essa orientação. Você não tem galerias para enviar para o laboratório, cola na parede da caixa térmica com aquela fita branca que vocês têm nas unidades de saúde, né? Então, pode colar e colocar o gelox, que é o gelo descartável, dentro para manter a temperatura baixa durante o envio. É bem importante isso para garantir que esse vírus se mantenha em íntegro até chegar ao laboratório. Maria Amália, ela disse, então assim, pelo que ela entendeu, todos os pacientes também serão colhidos de soro para diagnóstico complementar, certo? Essa é uma orientação que tenta se identificar, que colhe o soro também, mas para tentar identificar. É uma orientação atual, a gente não sabe se isso vai modificar um pouco, a gente testa localmente, os estados testam, mas para os principais agravos, mas é muito importante que se faça baseado também em sintomatologia. Então, está num momento transitório aí, antes entrou tudo, agora está vendo cada estado vai ficar nesse arbítrio e é importante assim, se o colega acha que é alguma coisa específica, também pode estar investigando essa coisa, mas assim, porque quando a gente pensa nesses diagnósticos diferenciais, fazer tudo, é muito inespecífico, perde-se muito sentido na maioria das vezes. Eu tinha visto aqui uma pergunta. Vale salientar também que o diagnóstico da catapora, por exemplo, ele é clínico, ele não é laboratorial, então se você atende um paciente que está com suspeita de catapora mesmo, então o diagnóstico é clínico, você não vai mandar para o LACEM fazer catapora o que a gente não vai fazer, fazer varicela, tá? A gente só deixa o kit de varicela para fazer meningoencefalides, suspeitas de pacientes com meningoencefalides e hoje o diferencial do monkeypox, tá? Lembrando, não é, que o objetivo desse diferencial na realidade é assim, é só afastar monkeypox, a gente não está como saúde pública em fazer diagnóstico etiológico dessas outras doenças nesse momento, né? Lembrar que é só essa questão do diagnóstico diferencial. Também tem uma pergunta aqui sobre o tratamento, né? Qual o tratamento utilizado, né? Não tenho o nome da pessoa, foi o iPhone de iPhone, mas vai depender do quadro clínico. a maior parte do tratamento é tratamento de suporte, tá certo? Não é uso dos antivirais. Os antivirais disponíveis no mundo e que já foram utilizados, o que tem uma história de maior utilização, que é para a varíola humana, para casos mais graves, é o tecovirimate, que ele não tem aprovação aqui na Anvisa, então ele vai ser útil, outros países também não tem, ele é utilizado mais para as formas graves, internados, e ainda se estuda, ainda não tem uma comprovação que de fato para a monkeypox se ele tem utilidade. Então muitos estudos vão sair, como uso emergencial o Ministério pediu, uma utilização especial, pediu a OMS, mas ainda não está regulado na Anvisa, como a Anvisa também está nesse processo de acelerar a liberação de algumas coisas, pensando na emergência de saúde pública, vai poder se utilizar, mas utilizar sobre esses protocolos específicos que ainda não estão publicados aqui no país, mas até porque o medicamento ainda não está aqui no país. Tinha outra pergunta importante, a gente daqui a pouco vai ter que acabar, mas vamos lá, diagnosticar o da varicela e da monkeypox. Então, varicela é essa doença que a gente conhece há muito tempo já, essa doença que hoje ela tem diminuído por causa da vacinação nas crianças, mas a gente tem vesículas, as vesículas são um pouco mais superficiais do que a monkeypox, geralmente céfalo caudal, podem ter múltiplas lesões, mas também podem ter poucas lesões, e a história do contágio. Então, nesse momento, o que fala muito a favor é a história da exposição de um e de outro, e do aspecto, a gente vê as lesões assim, a maioria, a maior parte das lesões tem sido lesões até raras tem sido muito disseminadas, a maioria tem sido muito localizadas, mas, de fato, Jéssica, pode parecer, viu? Mas, nesse momento, onde a doença não circula em um estado de forma intensa é a história epidemiológica e de evolução da doença. Outro aspecto que a gente tem que considerar é que também em locais que está tendo surto de varicela e está tendo surto de monkeypox, a gente pode ter as duas coisas positivas também. Então, já tem sido relatado também as co-infecções. A mesma coisa, a gente pode ter pessoas que estão com sífilis positivo e que também estão... Então, quando a gente fala de diagnóstico diferencial é para nos ajudar a compreender nesse momento, mas as pessoas podem ter as duas coisas, sífilis e monkeypox, proctite e gonorreia anal. Você pode ter uma gonorreia anal e você pode ter a proctite ao mesmo tempo pelo monkeypox. Então, pensando na via de aquisição. Então, a gente vai ter esse trabalho mesmo agora. Por isso que a gente tem orientado a coleta dos diferenciais, mas também a coleta do PCR até a gente entender melhor essa doença e como é que ela se dá aqui. Não, não temos... Ah, tem uma pergunta aqui da Maria Clara. Temos testes para quantificar os anticorpos específicos? Então, não tem sido utilizado ainda testes sorológicos. não existe testes aprovados, mas assim, existem testes fabricados. Então, existem testes rápidos mundialmente que estão sendo validados para ver se nos ajudam a dar alguma resposta, se nos ajudam a identificar ou a presença de anticorpos do passado ou se tem GM, qual é a correlação disso com a clínica. Então, os estudos estão sendo feitos para isso. hoje, não temos eles ainda aprovados e não temos uma sensibilidade e especificidade desses testes para poder estar utilizando na rotina. Mas acreditamos que vai precisar ter testes dessa forma. Jéssica, clínica epidemiológica e pensando como esse surto tem se dado. É como eu falei, a gente teve um caso que um colega notificou que falou eu acho que pode ser, mas há 15 dias a criança lá teve o exantema e agora é o pai. Ah, o exantema vesicular, né? Essa é uma característica da varicela, pelo método que a doença está se transmitindo nesse momento. pode trazer algum risco, né? A Isolene, ela perguntou aqui qual o risco que pode trazer para uma gestante infecta. Então, há descrição, sim, da monkeypox congênita e de óbito fetal por monkeypox. Então, isso já está descrito nos países endêmicos. À medida que os casos aumentam, a transmissão aumenta em outros territórios, esse passa a ser um risco real. Gestante com o monkeypox pode ter formas graves, porque é uma tendência das mulheres terem formas mais graves, quando estão gestantes, terem formas mais disseminadas dessas doenças virais. Há restrição da gestante quanto à necessidade de tomar medicamento, se for a forma grave usar medicamento, do mesmo jeito que, independente do quantitativo de vacinas que a gente vai ter, a gestante nesse momento não pode utilizar essas vacinas, então a gestante precisa ser bem orientada para evitar que se contamine, mas há risco, sim. O quantitativo desse risco, o quanto há de transmissão materno-infantil e o quanto há de risco, esse número é desconhecido ainda, mais há risco. Tem uma pergunta. Eu vi aqui que teve uma pergunta, quanto tempo a amostra dos exames podem ficar armazenados no município? Após coletado e congelado dentro do município, pode ficar até sete dias, tá? Então, coleta, coloca no freezer da geladeira, tem que ser um lugar exclusivo que seja para amostra, não pode misturar com kit, uma geladeira de amostra não pode misturar com kit, então, pode ficar até sete dias no município e enviar e enviar para o LACEN. O ideal é que seja enviado em 24 até 48 horas, porque no LACEN a gente garante o armazenamento no menos 80, mas no município, após a coleta, pode ficar até sete dias. eu vou terminar só de responder mais uma, eu acho que é a última que a gente já está acabando nosso tempo aqui, da Jussara, da UBS Nova Barra, da Barra do Garças. Gostaria de saber se a monkeypox pode se disseminar mais entre homossexuais. Então, na realidade, ela vai se disseminar mais entre pessoas que infectadas doentes tendo contato com outras pessoas. Então, ela se dissemina mais dessa forma. Esse surto, a gente chama de surto, mas na verdade é uma emergência internacional, está em todo lugar, tem sido transmitido mais dessa forma entre homens que fazem sexo com homem. Por quê? Porque começou dessa forma e ambientes que favoreçam múltiplos parceiros, o sexo com pessoas desconhecidas, isso acaba aumentando a transmissão. Isso aumenta o impacto da transmissão. Então, tudo começa, tudo vai como começou a transmissão e como ampliou a transmissão. é a mesma coisa se tivesse começado num passeio escolar de creches, provavelmente ia ter muita transmissão ali que ia ser na boca pegando brinquedo. Então, do jeito que a transmissão do vírus começou a circular. Então, hoje, a gente tem que estar atento a isso, a exposição sexual. mas não só a exposição sexual de homens que fazem sexo com o homem. A exposição sexual de maneira geral e a exposição interpessoal. A gente não caracteriza ainda como uma IST, mas sim uma doença de contato. Então, ambientes escuros. Então, se a gente for aprofundar um pouquinho, ambientes mais escuros onde você não consegue ver seu parceiro direito, ver se ele está bem de saúde, ver se ele tem lesões. Então, tudo isso são ambientes que podem favorecer, como saunas, bares, com salas mais recrusas para sexo, cabines de sexo. Então, tudo isso são ambientes que é importante levar essa informação. Então, a gente tem que tratar essa informação com cuidado e com atenção, justamente para a gente não achar que é uma doença que está sendo transmitida só entre homossexuais, que é uma doença de homossexual, e com isso o resto da sociedade pode estar menos preocupada, porque assim foram com outras doenças e isso leva a um estigma que faz afastar as pessoas do diagnóstico. Então, esse é um ponto, as pessoas podem não procurar o diagnóstico com medo de serem taxadas de algum tipo ou terem seu comportamento sexual taxado de alguma forma, ou as pessoas que acham que não pertencem a essa população achar que não tem risco e aquilo não é e com isso se contaminarem. Eu acho que essa será ótima, eu já vou agradecer a presença aqui de todos e todas, o chat foi bastante participativo aqui, sei que a gente tem muita coisa que vai aprender ainda, talvez a gente vai precisar, se a gente for ver, eu também sempre estou assistindo alguma live, vendo algum material novo, porque tudo isso vai surgindo aos poucos. Eu fui para um congresso no mês passado em São Paulo, a gente tinha pouquíssimos casos no país ainda, internado na Emílio, um ou outro, e de repente tem mais de mil casos em São Paulo. Então, é uma doença que vai se aprendendo aos poucos, mas que a gente precisa estar preparado para responder de forma enérgica. Eu quero agradecer a todos e um bom dia. agradecer a presença de todos e colocar o CIEVS e a equipe à disposição de vocês para tirar mais algumas dúvidas. Também gostaria de agradecer a presença de todos, a atenção, as dúvidas, muito importante ter dúvidas, e colocar o laboratório central à disposição de todos e vamos construindo juntos uma saúde pública que dê uma atenção especial a todos no nosso estado. e vamos